Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no fim desse dia do Senhor. Vamos dedicar os últimos dez minutos do nosso dia ao Senhor. Senhor, olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 E quem não pensou em até desistir Mas as forças recobrou vendo o outro sorrir Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança Em pedir que o valor é maior E só ganha quem crê que o amor não se cansa Quem nada sentiu ao ver alguém sofrer E nunca derramou uma lágrima Quem não parou pra refletir Sem ninguém é impossível querer ser feliz Como não perceber as provas de amor De um Deus apaixonado que tudo criou Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança Em pedir que o valor é maior E só ganha quem crê que o amor não se cansa Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança Em pedir que o amor não se cansa Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança Entendi que o amor não se cansa Entendi que o valor é maior E só ganha quem crê Que o amor não se cansa E só ganha quem crê que o amor não se cansa A esperança é melhor E só ganha quem crê que o amor não se cansa E só ganha quem crê que o amor não se cansa E só ganha quem crê que o amor não se cansa